Se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada, afeição de máquina complexa em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja a engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. Não entente transformá-los de imediato porque, como ocorre conosco, são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Esse nos ensina a paciência, aquele a compreensão, aquele outro o imperativo da bondade, tanto quanto somos pessoalmente, para cada um deles testes vivos nestes mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros nos apareçam a maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver. Se você precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor, entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier Agradecimento